Vou conversar agora com o Elcerley, da Grace Barra, é uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, pelo professor de artes marciais, estamos aqui na sua academia, e hoje nós íamos gravar, fazer uma matéria com uma evinha, que hoje eu acho que não precisa ter idade, nem sexo, o importante é estar fazendo o que gosta, né Elcerley? Exato, nós estamos falando de uma atividade para todos, o Jiu Jitsu para todos, a Grace Barra, aqui na Grace Barra nós somos voluntários, como professor, e é importante as pessoas saberem que nós trabalhamos também, das pessoas com deficiência, aquelas que nasceram com deficiência, aquelas que tiveram uma deficiência em vida, como eu, sou amputado da perna esquerda, e a atividade do Jiu Jitsu, ele faz com que a pessoa com deficiência ganhe novos aspectos de mobilidade física, e também ganha o aspecto também de força mental, no caso da evinha, ela é um grande exemplo, a evinha ela sempre estudou, hoje ela é professora, hoje ela é uma doutora em libras, pela escola técnica federal de São Carlos, praticante do Jiu Jitsu, no paradesporto, ela é da classe N, que tem relação ao neonismo, mas aqui na Grace Barra, em Barra do Graça, nós temos praticamente, eu acredito que todas as classificações funcionais, desde as amputações de membro inferior, membro superior, cegueira, síndrome de Down, o áspero, o autismo, enfim, nós estamos com o garoto ali, o José, ele é da cidade de Peixoto de Azevedo, veio para conhecer o Paras Jiu Jitsu, e também tem pessoas que vêm de outro país para cá também, nós vamos receber agora um crâniano, nós temos uma lista de pessoas com deficiência do mundo inteiro, para receber, e elas ganharem novas mobilidades, nós temos nossos atletas, campeões também, no juvenil, no adulto, no masculino, no feminino, inclusive a escola no próximo final de semana, estará em Goiânia, nós temos o trabalho do Paras Jiu Jitsu, você que tem o altruísmo como presença, pode vir aqui e dar um suporte para vários para-atletas aqui, em todos os sentidos que vocês puderem imaginar, para que eles possam participar das convenções, para que eles possam viajar, para que eles possam vir aqui treinar, então esse é um trabalho, de fato, para todos. Sei lá, eu quero agradecer você, por esse trabalho brilhante que você vem fazendo, com humanidade, sabendo as necessidades, né, que as pessoas aqui procuram, mas segunda-feira, hoje estão essas pessoas dessa modalidade, ou diariamente eu tenho os dias certos, e tenho outras atividades com os outros esportistas também? Sim, aqui são para homens, mulheres, crianças, jovens, a melhoridade, o Jiu Jitsu é para todos, independente do sexo e da mobilidade, de hora em hora, aqui na escola Grace Barra, começa uma aula, às vezes crianças, às vezes só mulheres, a escola Grace Barra, ela prima muito pelo aspecto da defesa pessoal, em relação às crianças, tem um aspecto cognitivo, do aprendizado, tem um aspecto do relacionamento, da sociabilidade, tem o aspecto da autoconfiança, né, que todos que conquistam a autoconfiança, de acordo com o que sempre mais vai treinar no Jiu Jitsu, não à toa o Jiu Jitsu brasileiro, é uma ferramenta utilizada hoje pelo planeta inteiro, né, não é somente um esporte, isso é um estilo de vida. Está certo, vai começar as Paralimpíadas, não tivemos a graça de ter um representante, que seria um bom pedido, é esse grande competidor ali, representando, né. O para Jiu Jitsu, ele já está no caminho paralímpico, contudo ainda não está nos jogos, nós estamos no World Games, nós temos viajado o mundo inteiro, para conseguirmos alcançar o status do World Games, quem sabe Paris, quem sabe Estados Unidos, 2028, mas o fato é que nesse contexto, nós vamos trabalhar bastante, para que no World Games nós alcançamos os Jogos Paralimpíados, o Jiu Jitsu já é o esporte mais inclusivo do planeta, com 21 classificações funcionais, Paralimpíadas no dia 24, vamos assistir aí pessoas que inspiram, assim como esses que estão no tatame agora, assim como esses para-atletas que estão hoje chegando em Tóquio, para Paralimpíadas no dia 24.